Certo. Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar com geocodificação de endereços. O que significa geocodificação de endereços? Não está funcionando. Geocodificação de endereços é o seguinte. Quando você tem um ou mais endereços e você quer saber qual é a coordenada geográfica desse endereço. Então, essa que é a situação básica. Então, seria isso. Tem o endereço, quero extrair, pegar a informação da coordenada geográfica. E tem a outra situação que a gente chama de geocodificação inversa, que é o seguinte. Eu tenho a coordenada geográfica e quero saber em que endereço essa coordenada geográfica está. No fundo, é o mesmo sistema que faz esses dois lados. Nós poderíamos pensar assim. A gente tem uma tabela de endereços e a gente quer achar a coordenada geográfica no mapa. Ou a gente tem a coordenada geográfica no mapa e quer achar a tabela de endereço. No fundo, o resultado final pode ser inclusive um shapefile. Tem tanto os endereços quanto os pontos associados uns aos outros. é essa associação que é a geocodificação. Bom, então vamos pensar assim um exemplo básico, só para vocês ficarem bem claros na cabeça como que isso funcionaria. Eu tenho uma lista de endereços e eu tenho uma base de dados, por exemplo, que seria de segmentos de rua. que seria uma base de shapefile de linhas. Cada rua, o elemento, cada rua, cada segmento de um quarteirão, teria... Seria uma linha no shapefile, que seria um elemento, cada segmento, cada quarteirão. E, para essa linha, que é essa rua nesse quarteirão, vai ter informação da numeração no início e a numeração no final. E aí, essa que é a ideia. Então, como é que funciona? Eu falo assim, quero na rua... Por exemplo, qual que é o nome da rua aqui da universidade? Alameda da universidade, mas não tem número, né? É, certo, número 3. É, então, por exemplo, qual? Vamos lá, Avenida Kennedy, ali embaixo, né? Número 1500. 1700. Aí, ele vai pegar qual que é o segmento de reto da Avenida Kennedy, que chama Avenida Kennedy, que tem esse intervalo entre 1500 e vai tentar retornar para vocês uma coordenada. Existem dois tipos de resposta de algoritmo. Um é o determinístico, quer dizer, para cada endereço que você pede, você recebe uma resposta de qual que é o lugar que deve ser o endereço. Existem outros algoritmos que são probabilísticos. Isso acontece assim, por exemplo, se tem duas arruas com nome igual ou muito semelhante, aí, por exemplo, a maior probabilidade é essa, mas também pode ser essa, 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 por exemplo, né? Nós, na prática de hoje, a gente vai trabalhar com o determinístico. Bom, e como que faz para achar o local dentro dessa linha, dessa linha, nesse quarteirão? Você sabe a... é o que a gente chama de interpolação de endereços. É o seguinte, pega a numeração no início, pega a numeração no final e tenta tirar uma proporção para saber chutar mais ou menos onde que é o lugar. Eu vou mostrar... e o resultado final... eu vou... depois eu vou explicar com mais detalhe essa parte. E o resultado final é um shapefile com os pontos. Com o ponto e o nome do endereço que você queria. que é o produto que você estava interessado. Então, só para relembrar vocês, assim, coisa que todo mundo normalmente já sabe, né? Como que numera a rua. Então, a gente tem o centro da cidade e as ruas, elas sempre começam um número menor na parte que está mais próxima do centro da cidade. E vai aumentando conforme vai passando a cidade. Lá no direito da rua, se você for caminhando, é sempre par, o lado esquerdo é sempre ímpar, né? E, a princípio, elas vão seguindo, né? Uma numeração mais ou menos em metros, assim, mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes tem alguns problemas. Bom, então como é que funciona a interpolação de endereços? Vamos supor que eu tenho essa Main Street, que é a rua principal. E aí, ela começa com 101 do lado esquerdo, 102 do lado direito. Se eu falo assim, eu quero um endereço da rua Main Street número 150. É o algoritmo, pensa, ó, é par. Se é par, é do lado direito. Se começa com 102 e termina com 200 do lado direito, então 150 deve estar aqui no meio. Agora, se for 175, é ímpar, lado esquerdo. Se está entre 101 e 199, o 175 deve estar mais ou menos por ali, né? Então, bem simples de trabalhar. E isso funciona para todos os países? Para todos os países. Em geral, né? Pelo menos no ocidente, essa que é a ideia. E o que o problema faz, se ele adiciona as coordenadas. O que eu expliquei para vocês de maneira conceitual, né? Seria o seguinte, no shapefile ele sabe a coordenada do início, do segmento e do final. Então, se ele achou o lugar pela interpolação, ele consegue achar a coordenada e retornar a coordenada do lugar que ele está inferindo, que é o endereço. Assim que funciona. E outra coisa, que se fosse falar só isso, no final o ponto ia cair em cima da rua, né? Só que ninguém mora em cima da rua. Então, o algoritmo faz uma distânciazinha, que você pode informar. Pode ser, ó. Paz anda 10 metros para perpendicular a rua e coloca a sua casa, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu queria só falar para você, assim, que apesar de ter, por causa de ser essa interpolação, o resultado nunca é totalmente preciso. Então, assim, às vezes um lote é mais largo do que o outro. Às vezes tem umas coisas que tem umas numerações meio doidas, né? Às vezes tem, por exemplo, um lote que subdivide em algum momento na história. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns estudos que mostram, assim, que usando essas técnicas, normalmente, assim, 10% dos pontos não cai certinho no lote. Às vezes cai um pouquinho para o lado ou para o outro, né? Aqui no Brasil eu nunca vi isso tudo avaliando, assim, quanto que tem de certeza. Mas, assim, é bom saber, assim, que você não vai entregar uma carta baseada nisso, porque você pode entregar na casa errada. Mas, por exemplo, para uma direção de GPS, que depois você olha lá o número da casa, já dá uma dica boa, né? Bom, e o que pode dar errado nessa história? Primeiro, pode não achar em lugar nenhum com o endereço que a gente informar. Por exemplo, se a gente escreve errado o endereço. A gente escreve de um jeito, na base de data de outro, não consegue encontrar. Isso é o erro mais comum, né? Outra coisa é, se vários lugares forem encontrados, que eu comecei a falar para vocês, né? Pode ser, por exemplo, mais de um lugar com o mesmo nome, ou pode ser, inclusive, aquelas coisas que tem numeração bagunçada, que às vezes, assim, pode ter uma sobreposição de numeração. Então, pode ser que fale assim, ó, não dá para saber se é nesse quarteirão ou no quarteirão seguinte, por exemplo. É um problema, né? Mas pode acontecer. Outra situação são lugares que têm mais de um nome. Seja porque, por exemplo, mudaram de nome ao longo da história, uma rua que chamava de um jeito virou outra, por exemplo. Aí, se o banco de dados não conseguir armazenar dois nomes, pode dar algum problema. E tem nome, tem lugares que aceitam duas grafias. Tem algumas, por exemplo, que tem com S e com Z, né? Tipo, Goitacazes com S, Goitacazes com Z. Eu dei um exemplo, por exemplo, Junqueí, né? Que é um município que tem duas grafias. Pode ser Junqueí com I ou com HY, né? Que era como se escrevia no passado. Então, tem desse mecanismo de procura que você acha com um ou com o outro, base de dados que está com o outro. Então, isso são fontes de problema. Outro problema é a forma que a gente escreve. Então, por exemplo, uma coisa é escrever Rua 1º de Maio ou R.1 de Maio. Se a requisição e a base de dados não estão batendo certinho, vai ser muito difícil um a corresponder um ao outro. E abreviações ainda é mais complicado ainda. Porque tem lugar que escreve assim. A, V, G, Sindone, D, Correia. Em vez de Avenida General, Sindone, Dias, Correia. Então, o mecanismo de conseguir conjugar a pesquisa com a base de dados fica doido. Se não tiver uma padronização dessas abreviações, pode ser que vai ter problema na procura. Então, assim, sempre bom, antes de começar a fazer uma busca por endereço, ver na base de dados como que é padronizada a forma de escrever esses endereços. Porque aí aumenta a sua eficácia, né? Certo. Um conceito importante que a gente chama de gazetteers, são essas bases de dados públicas que falam qual que é o local de cada interesse, ou o local de cada objeto, e que você pode acessar para fazer essas buscas. Eu dei o exemplo a vocês das ruas, mas existem vários outros tipos de repositórios de localização, né? Então, por exemplo, pode ser um ponto, falar assim, cada ponto que está associado a um nome, aí você consegue buscar o ponto por aquele nome, mas isso tem um problema. Porque quando você coloca um ponto, você não sabe se aquele ponto é do tamanho, o objeto do tamanho do município, ou do tamanho de uma pracinha, né? Você sabe que tem um ponto lá. Um jeito que alguns tentam resolver são retângulos, círculo envolvente, que além da localização, você fala a área. Então, dá uma ideia para a pessoa, se é grande ou se é pequeno, né? E tem os outros, que são os check-piles, né? Com linha, por exemplo, de rua, pode ser de polígono, né? Você vai buscar, por exemplo, unidades de conservação, aí está lá a unidade de conservação com os polígonos lá, por exemplo, né? Você consegue recuperar a localização. E outro problema, que é um problema conceitual, é que nem todo nome tem uma extensão geográfica precisa. Às vezes as pessoas chamam uma certa região, uma certa montanha, um certo lugar com nome, mas não tem uma borda que fala assim, é exatamente esse lugar. No meio, todo mundo chama desse nome. Depois vai mudando, aí o pessoal começa a chamar de outro nome. Tem rio que é assim também. Começa na fós com o nome, quando vai chegar lá na nascente, o pessoal já chama de outro nome diferente, né? Então, esse é um dos problemas que a gente chama de bordas fuse, né? Que bordas que não são difusas, né? Bom, então, exemplo, o que a gente pode pensar? Uma tabela de endereços, né? Que teria, por exemplo, nome do empreendimento, cidade, endereço. É bom, assim, ter colunas que tem previsidade, estado, país, porque, se a sua base de dados é mundial, pode ter duas russas com o mesmo nome, ou dois municípios com o mesmo nome. Então, se você der essa informação de qual que é o estado, qual que é o país, você ganha em eficácia na sua busca. Bom, então, uma base de dados importante que a gente tem na região metropolitana é a base do centro de estudo da metrópole, que vocês podem baixar no site. Então, é uma base, assim, que tem muita informação de localização e que dá para fazer essas buscas de endereços. É uma coisa, assim, muito interessante que a gente não tem para outras regiões do Brasil. E outra base de dados que a gente já viu na aula passada, né? Do OpenStreetMap, que todo mundo vai colocando a informação lá e depois todo mundo pode fazer o download também. Outra, do Google Maps, né? Que você pode recuperar a informação, mas você não pode fazer o download da base de dados completa, que ela é proprietária. E tem outros também. Eu coloquei um exemplo do Geomains, que é um repositório de pontos. Então, tem milhões de pontos no mundo inteiro com nomes. E aí você pode colocar um certo nome e eu coloquei São Bernardo do Campo e vai ter um ponto para São Bernardo do Campo. Então, se alguém no mundo quisesse saber onde está São Bernardo do Campo, eu conseguiria aqui no Geomains. Bom. Então, vamos para a nossa parte prática. Vou pedir para vocês ligarem o QGIS, todo mundo. Eu coloquei na pasta alunos, em arroba cartigel, uma pasta chamada Aula Geocode. Aí vocês podem também copiar para o computador de vocês. copia, não movam, né? Para a pasta alunos para o computador de vocês. Dentro dela, também tem um PDF, um arquivo em PDF, que, se vocês precisem voltar atrás, em algum slide, que se perderam, aí vocês podem utilizar. Tá bom? E, nessa aula, nós vamos começar utilizando o complemento do QGIS, que chama MMQGIS. Ele faz várias coisas de geoprocessamento, que são interessantes, de manipulação de tabela. E o que nós vamos trabalhar é uma das funções dele, que é a de geocodificação. Então, conforme vocês abrirem o QGIS, eu vou pedir para vocês checarem se ele está instalado. Na maioria, ele deve estar instalado já. Mas vocês checam, por via das dúvidas. Se vocês escreverem MMQGIS, aí vai aparecer lá e vocês instalam. E ele é interessante, porque ele faz justamente isso. Você joga uma tabela de endereço, ele compara com a base de dados, e gera o shapefile com os pontos. E os endereços que ele não consegue achar, ele gera uma tabelinha. Fala assim, não encontrado, notfile. Porque você pode ver se você não encontrou. Oi? Oi? Qual o disco que está mesmo? Basta disco alunos. Ou um disco compartilhado alunos. Igual a gente colocou sempre das outras aulas. Aqui, se você fica naquela máquina ali, tem que inicializar e compartilhar bem um pouco baixo, porque a máquina foi ligada antes... Antes dessa de cara? É. Aí ele mapeia e vai aparecer no meu computador. Você pode mostrar para ele lá, então? Sim. Por aqui, se você não vai lá, você acha que eu vou botar a mão de cima. Eu vou botar a mão de cima. Bom, aí conforme vocês estão ligando aí, eu vou... Nós vamos primeiro trabalhar com a questão das tabelas, tá? Então, não precisa nos preocupar tanto com o que é isso. Tem uma tabela que vai ser uma tabela do exercício que vai dar assim... Exercício RMValio, alguma coisa assim. Começa com EX, né? Que é um XLS. É um arquivo do Excel. A primeira coisa para a gente fazer para usar o MMQGIS é converter esse arquivo em Comma Separated Values, que é CSV. O Excel tem um problema para gravar em CSV. E principalmente porque para usar no MMQGIS, o CSV tem que ser gravado em um formato que chama UTF-8. que é por causa da questão dos assentos. Senão, ele vai dar problema nos assentos. Só que como a gente tem aqui o LibreOffice, o LibreOffice é melhor para transformar em CSV. Então, vocês vão abrir esse arquivo XLS no LibreOffice e você simplesmente vai mandar salvar como? Na hora que vocês salvarem como, vocês escolhem como arquivo com extensão CSV naquelas opçõezinhas da extensão. Que é como separar aquilo. Deve ser texto separado por vírgula se estiver em português o de vocês. Esse RMCP sem o que diz, né? Oi? É um arquivo exemplo, escola... Não é uma outra escola, não. É o... Deve estar RMVale, XLE. É o EX RMVale. Começa com EX, tá bom? Ah, tá. MCMB, RMVale. Isso. Tá certo? Então tá. E aí vocês vão gravar como... Na hora que você mandar salvar como CSV, vai abrir essa janelinha para vocês. E aí vocês vão escolher o conjunto de caracteres Unicode, o TF8. Se vocês não colocarem o TF8, vai dar problema. Tá? O resto vocês podem deixar como padrão. Então todo mundo conseguiu abrir esse... Abriram? Abrir o arquivo no Bibioffice e salvar como... Isso, exatamente. Salvar como... Como o formato .csv. E depois, na hora que mandar salvar como CSV, na hora que você apertar para salvar, vai aparecer a janelinha solicitando para você colocar opções de campo. Aí você escolhe o Unicode TF8. Tá bom? Todo mundo conseguiu fazer? Não. Isso, RMVale. Exatamente. É... Abre. Fica com o botão direito sobre ele. Isso. Abrir com Libioffice. Isso. Exatamente. Aí agora você pode salvar como. Salvar como. Aí você escolhe aqui embaixo o formato CSV. Texto CSV. Salvar. Pode colocar para utilizar. Escolhe aqui, ó. O TF8. Isso. E ok. Beleza. Bom, é isso mesmo. Alguém mais teve alguma dúvida nessa parte? Ainda não? Então tá. Bom, eu vou pedir para vocês abrirem no QGIS o shapefile, que chama RMValeSHP. Que é a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? A região metropolitana, que a gente sabe que não é tão metropolitana assim, né? Poder da canetada. É, mas tá aí ela, né? Então, vocês vão abrir. Tá lá, né? Na mesma pasta que eu coloquei, compartilhei com vocês. E, depois que vocês conseguiram achar? Então tá, agora a gente vai usar o MMQGIS. Ele deve ter um menu aqui, deve estar lá no menu do QGIS, MMQGIS. Vocês vão em Geocode. E depois, a gente vai... A primeira opção que nós vamos utilizar é essa Geocode CSV with Google OpenStreetMap. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses endereços do CSV que vocês gravaram e vamos consultar lá no Google para ver o resultado que vai retornar. Então, vocês vão lá. MMQGIS, Geocode, Geocode with Google. Aí, eu vou abrir essa janelinha para vocês. Abriu, não abriu? Então, vamos lá, parte por parte. Ali em Browse, vocês vão escolher o arquivo CSV que vocês gravaram. Certo? Que vocês já exportaram como CSV. Aqui, né? Exercício MCMV, RMVav, né? E... Vocês vão colocar aqui embaixo. Address Fill. Depois que vocês abriram, né? Você tem que escolher certos atributos da tabela de vocês. Então, a tabela de vocês tinha uma coluna que chamava endereço e outra que chamava cidade. Então, vocês vão colocar o endereço e a cidade. E vão colocar aqui para abrir com o Google Maps. Depois, vocês vão colocar, tanto aqui no Browse, quanto no Output List. Vocês vão escolher o local que vocês vão gravar. O shapefile com os resultados deslocalizados. E uma lista com os exercícios... Com as linhas, né? Os endereços que não foram localizados. Lembrem que esse aqui é o SHP e o de baixo é o CSV. Tá? De cima é o SHP de checafá e o de baixo é o CSV. Então, a gente coloca separa em três bélodos. Obrigado. Então assim, caso nós estivéssemos trabalhando com mais de um estado ou mais de um país, aí nossa tabela poderia ter uma coluna para estado e outra para o país. Mas não é o nosso caso, então nós não vamos colocar. Então é isso, depois que colocou tudo, aperto OK. E aí deve ter aparecido um arquivo de pontos para vocês, não apareceu? Alguém não conseguiu chegar no arquivo de pontos? Não conseguiu? Vamos lá. Vai lá no NNTX de novo que tá. Eu vou conseguir gravar o CSTB. Isso, escolhe o que ele. Escolhe o outro. Tem esse escritório da águia. Aqui o que ele fez, o primeiro estudo, o segundo que ele fez, o segundo que ele fez, o segundo que ele fez, o segundo que ele fez. Da parte, esse é, o primeiro de S. Apareceu aqui antes. se vocês abrirem agora a tabela CSV que vocês geraram não sei onde vocês gravaram vocês podem abrir tanto no QGIS quando vocês podem ir lá no Windows Explorer e abrir ela no LibreOffice também aí vocês devem achar uma que não foi localizada que no caso foi o Inventado Condomínio Inventado que é o nome do o Ieras é justamente na Avenida dos Avestruzes lá para a gente tentar ver intencionalmente colocar o E e mostrar como é que pode dar errado quer dizer, é um endereço que não existe não tem nenhuma Avenida dos Avestruzes então com isso vocês descobriram o mais básico agora eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas para a gente trabalhar então outra coisa que a gente vai utilizar agora ah tá, desculpa, eu só queria mostrar para vocês o seguinte essa busca que a gente fez pelo Google Maps que ele é um pouco mais preciso do que o OpenStreetMap ele tem umas limitações quando você só pode buscar 2.500 endereços por dia então se você não trabalha num projeto de pesquisa que tem mais de 2.500 endereços aí você tem que ficar um dia depois outro dia você volta busca de novo ou você vai e paga uma taxa para o Google de 50 dólares com 100 mil endereços aí você pode consultar quantos vocês quiserem aí eles te dão um código que você digita aqui no programa e aí você vai e paga a pesquisa total quer dizer, é o jeito como eles ganham o dinheiro deles né para fazer a manutenção da base de dados bom, agora nós vamos fazer mais uma coisa semelhante usando o Fusion Tables então o que eu vou pedir para vocês vocês abrem o navegador de vocês e vocês vão fazer primeiro vocês vão fazer o login na conta de vocês todo mundo tem conta do Gmail aqui? então vocês fazem o login na conta do Gmail e o que que é? ele é mais ou menos assim é o aplicativo do Google que faz o que o MMQG faz seria mais ou menos essa a ideia né então vocês vão aprender a fazer por ele também e uma limitação desse aplicativo é o seguinte depois que você faz os seus dados se tornam públicos e aí outras pessoas podem procurar então tem que ter um pouco de cuidado na confidencialidade dos dados que você está trabalhando né questão de privacidade, esse tipo de coisa e eu coloquei depois se alguém quiser entrar com mais detalhes como que funciona o Fusion Tables aí tem um tutorial que eu coloquei aqui um link vocês podem entrar na internet e seguir o tutorial, ler com mais calma né a gente vai fazer só a parte mais simples bom uma 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 outra questão do Fusion Tables é porque embora no MMQG a gente tinha uma coluna com endereço e outra com município no Fusion Tables tem que ser uma coluna com endereço completo com todas as informações pensando que você como se você estivesse digitando esse endereço por exemplo no Google Maps né então pra isso o que que nós vamos fazer eu vou pedir pra vocês abrirem o mesmo a mesma planilha aí tipo xls no LibreOffice de novo aquela exercício rm vale né e eu vou pedir pra vocês criarem uma nova coluna onde em vez de end vamos colocar por exemplo end completo mas não coloca espaço entre os dois não coloca aquela underscore aquele tracinho né ou então só coloca direto assim end completo mas sem espaço e aí vocês vão digitar por exemplo na primeira célula dele essa fórmula de concatenar é a mesma fórmula tanto no Excel quanto no LibreOffice vocês digitam assim igual concatenar aí abre o parênteses aí a B2 que seria de cá depois vírgula um espaço um aspas espaço aspas outra vírgula C2 vocês conseguem visualizar como é que faz? Qual que é a ideia? a gente vai colocar na mesma em cada célula você coloca o valor dessa daqui o conteúdo dela um espaço que por isso que ele tem entre aspas aqui a gente vai inserir um espaço e depois o conteúdo da célula C depois que a sequência apertou provavelmente ele vai gerar essa informação que está aqui para vocês aí o que vocês vão fazer? aqui tem um quadradinho pequenininho no canto da célula que vocês vão clicar aqui nesse quadradinho e arrastar para baixo o que ele vai fazer com isso? ele vai atualizar a fórmula para todas as células para baixo alguém está com o momento de faculdade eu ajudo não tem problema não sim tá é o inicial é uma é uma pode ser um conteúdo que ele vai fazer com isso 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 vai criar uma nova uma nova corona ah gente desculpa é que não é eu falei para vocês a planilha errada né exercício autoescola desculpa por isso que é um pouco diferente daí né então tá vocês abrem a planilha EX autoescola tá e aí vocês fazem a mesma coisa que eu acabei de explicar XLS não ah tá desculpa é a que está escrito fusion tables sabe fusion tables isso aí aí você escreve o cabeçalho né tipo end completo alguma coisa sem espaço isso e aí no de baixo você vai escrever a forma que é aquela que está escrito ali igual concatenar isso não vírgula aspas espaço aspas vírgula c2 e fecha isso e aí erro também tenta começar a digitar de novo vai igual interna continua então tenta começar a digitar de novo igual com só concatenar não é isso isso agora deu é ponto vírgula é ponto vírgula é desculpa gente deve ter tido um problema de versão do 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 então vocês colocam concatenar b2 ponto vírgula aspas né tá beleza valeu mas aí ele não coloca tenta mudar coloca ponto vírgula aqui ó escreve aqui pode escrever aqui aí aspas espaço aspas ponto vírgula isso agora deu aí você depois você arrasta clicando no quadradinho tá vendo esse quadradinho pequeno o que tá aqui tá vendo essa fininha ele tá na fininha isso aí e arrasta isso é alguém ainda não conseguiu vocês conseguiram certinho então tá bom agora que todo mundo tá com a tabela certinha vocês gravam a tabela né e aí nós vamos abrir o Fusion Tables então vocês vão digitar no navegador de vocês www.google.com barra Fusion Tables barra se vocês acharem difícil de digitar é só vocês abrirem o pdf e clicar lá que também abre né a ideia abriu esse site aqui pra vocês se vocês já tiverem feito login né no gmail de vocês professor só vai confirmar xls o que tá aí mesmo ele o o Google ele abre o xls aí vai aparecer vai aparecer esse aqui a gente vai colocar assim create a Fusion Table que é um um dos botões que tem pra vocês vocês vão clicar nele todo mundo chegou lá aham aham ok ok depois que vocês clicarem create o Fusion Table vai pedir pra vocês escolherem onde que tá a planilha né então vocês vão mandar escolher arquivo e aí vocês vão abrir a planilha que vocês salvaram dentro do lugar onde vocês gravaram aí vai dar o upload né aquelas aquelas janelinhas de upload essas coisas assim pra enviar vocês enviam e vão clicar em next quando clicar em next vai abrir um exemplo da tabela de vocês uma outra janela e aí não tem agora só faz é só ir clicar no next a gente vai clicar next na janela de novo sempre próximo né e depois next de novo vai aparecer a uma a tabela final pra vocês na tela principal deve ter nome endereço tudo certinho né então todo mundo chegou nessa parte alguém não chegou ainda então tá o que eu vou pedir pra vocês o seguinte calma deixa eu explicar antes depois vocês falam vocês vão clicar naquela aba que chama map of end né só que quando vocês clicarem lá ele vai abrir uma janela pra processar pra geocodificar aí vocês já podem clicar em pra pausar porque ele escolhe o endereço essa categoria chama end mas o que a gente quer é aquela coluna que vocês criaram né que é o end com alguma coisa né então end completo que vocês criaram então vocês mandam pausar não clica lá no na aba marca manda pausar e escolhe o endereço completo e depois manda voltar que é o resume no geocode né depois que você pausa você faz o resume pra voltar aí ele vai processar direitinho demora um tempo porque ele vai fazer na consulta então vai demorar um pouquinho uns 30 segundinhos um minuto né pra fazer essa consulta se a pergunta tiver ruim a base de dados tiver muito ruim vai começar a aparecer porcentagem de consultas ambíguas que não tem que não deu o endereço certo mas em geral era pra não dar nenhum quase só um né ou quase nenhum pra dar errado e aí depois que terminou deve aparecer pra vocês o mapa conseguiram? certo caso vocês não tivessem colocado pra pausar o endereço então se vocês quisessem trocar pra o endereço que tá numa outra coluna não tem problema tem aqui né nessa parte aqui esse location vocês podem olhar onde tem o atributo a coluna que vocês querem utilizar poderia trocar pra outra também e refazer o processo mas a gente pode deixar como endereço completo não tem problema só pra brincar um pouquinho com o google maps vocês também além do location tem uma aba que chama heatmap se vocês clicarem aqui na opção heatmap vocês podem fazer um mapa de calor também e aí vocês podem mover o tamanho do mapa a opacidade fazer uma brincadeirinha pra fazer um mapa de calor com os pontos que vocês geraram outra coisa que dá pra fazer é a gente exportar como kml se vocês vêm aqui em file em download aí vocês colocam file download aí vai ter esses formatos pra vocês exportarem como uma tabela ou como um kml então eu vou pedir pra vocês escolherem kml e pedirem pra fazer o download aí vocês vão fazer o download do kml e vocês podem abrir ele no google onde vocês salvarem vocês dão dois cliques pra abrir você deve ter o google já instalado aí vocês dão dois cliques e vão visualizar às vezes o google demora um pouquinho pra abrir mas a ideia é que vocês vão ver mais ou menos assim vocês vão ver os pontinhos os marcadores e se vocês clicarem em alguns dos pontinhos vocês vão ver todos os dados associados à base de dados de vocês avenido país o sépio todas as coisas que estavam naquela tabela inicial e tudo que foi recuperado pelo google maps colocou nesses pontinhos então vocês conseguem recuperar toda essa base de informações o kml ele tenha o atributo igual igual o shape file também conseguiram todo mundo abrir alguém teve alguma dificuldade nessa parte então vamos para a terceira parte agora nós vamos usar não vamos usar google maps mais nós vamos usar a base de dados do centro de estudo da metrópole então tem um outro arquivo o xls na verdade eu acho que eu nem coloquei o xls pra vocês eu já coloquei direto csv chama exercício rm vale ou exercício autoescola não sei mas está escrito 100 é csv eu coloquei csv pra adiantar porque a gente fica repetindo esse negócio de novo toda hora só pra gente ir mais rápido mas só pra explicar pra vocês eu tive que fazer uma modificação na tabela porque pra consultar na base de dados do 100 eu tive que separar o endereço da rua do número então eu editei mesmo manualmente coloquei separei o endereço de um lado e o número do outro além disso eu tive também que padronizar as abreviaturas então vocês veem av pra avenida r pra rua s pra estrada porque se não padronizasse não ia conseguir bater um com o outro lembra que eu falei pra vocês a importância dessa padronização né então por exemplo naquela primeira tabela que vocês abriram nossa senhora estava escrito assim ms eu tive que mudar pra nossa senhora por extenso porque é o jeito que está padronizado no centro de estudos da metrópole senão eu ia conseguir fazer a vinculação então é o tipo de cuidado que tem que ter quando usa essas diferentes bases de dados e lógico na hora de gravar eu gravei como TF8 né pra conseguir utilizar os assentos e porque o mmqg abre só o TF8 bom então vou pedir pra vocês abrirem no QGIS a base que chama log 2016 que é a atualização de 2016 nessa base de endereço do centro de estudo da metrópole é uma base pesada deve dar uns 200 MB então assim demora um pouquinho pra vocês abrirem eu não vou pedir pra vocês abrirem a tabela de atributo porque aí ia ficar uns 10 minutos abrir a tabela de atributo a gente só vai precisar abrir só o shapefile né pra visualizar e é um arquivo de linhas daquele jeito que eu falei pra vocês tem a linha e tem o nome da rua e a numeração tanto do lado esquerdo quanto do lado direito inicial e final pra cada segmento né bom então vamos lá no mmqg de novo todo mundo conseguiu achar acharam né então vocês vão lá no mmqg vamos em geocode mas essa vez nós vamos colocar o de baixo street geocode from street layer que ou seja geocodificação a partir de uma camada de ruas de nossa própria base de dados não é mais a de cima que era com o google né então vocês vão abrir ela aí deve abrir essa janelinha pra vocês um pouco mais complexa né então o que que nós vamos fazer no input vocês vão procurar aquele arquivo csv que é o exercício autoescola rmsp c c né que tá escrito com o do csv e o nome da rua a gente vai colocar end e o número vai colocar num não confundam num com num tá que é município e número presta atenção que às vezes a gente bagunça troca o m com m aí vai dar errado então é m ou m m de nada ou de urbano m de mar e o street layer vai ser o log 2016 do 100 vocês só tiverem com ele aberto vai aparecer automático se tiver mais de um shake a farce você tem que escolher o nome da rua é o que a gente vai hoje vocês vão escolher nome acento que é o nome acentuado ele também tem o nome sem acento em letras capitais essas coisas assim mas a gente vai escolher com acento tá esse aqui de baixo que é o zero é justamente aquele aquela distância que o ponto vai ficar da rua pra direita ou pra esquerda pra não cair em cima da rua mas pro nosso exercício vamos deixar zero porque inclusive em unidades do mapa a base do 100 tá em base geográfica se vocês colocarem nenhum vai ser um grau né de latitude longitude não vai dar certo teria que ser zero 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 um alguma coisinha assim se o mapa tivesse o tm aí você colocava em metros bom é esses aqui from x from y from x por y é a coordenada da rua de um ponto do segmento até o outro a gente vai deixar essa streetline start streetline end que é automático ele vai buscar do shapefile onde que ele o segmento começa e onde que ele termina então a gente não vai colocar como ser um atributo da tabela ele vai buscar da localização do segmento e aqui embaixo esses quatro aqui é a numeração então quer dizer do lado esquerdo começa com a numeração que chama start left que tem uma coluninha na nossa base de dados que chama start left que é o número que começa do lado esquerdo da rua e ela termina no end left que é o número final desse segmento o número da casa no final desse segmento e aqui do lado direito é start right e end right que é justamente onde começa e onde termina do lado direito da rua e a gente não vai usar zip no caso se a gente tivesse CEP nós poderíamos colocar o CEP aqui como um atributo da nossa busca e aqui a base de dados especificar o CEP mas nós não vamos utilizar CEP principalmente porque o CEP não pega cada segmento de rua ele pega uma distância muito maior mas ele é uma categoria interessante às vezes para você não ter ambigüidade porque aí para ter duas mãos com o mesmo nome mas diferente certo você consegue resolver para isso que serve e aqui embaixo a mesma coisa vocês coloquem a saída que vai ser um shapefile de ponto e onde que vai ficar a tabela not found que é a tabela dos endereços que não foram encontrados e depois que vocês colocaram isso vocês clicam em ok ele demora um pouquinho não preocupem mas faz parte ela tem que esperar um pouquinho mesmo então todo mundo apertou em ok está processando alguns já terminaram alguém deu algum erro alguma mensagem de erro ou não então tá a ideia é que no final gera um arquivo de pontos por cima do jeito de parcer das ruas né vocês conseguiram quem chegou nesse conseguiram chegou alguém não chegou tá rodando né tá em alguns casos raros pode acontecer dele não abrir você tem que abrir manualmente depois da pasta mas em geral ele abre e além dele gerar o arquivo de ponto ele também vocês podem abrir a tabela dos dados que não foram encontrados né dos endereços que não foram encontrados que deve ser essa daqui inclusive a autoescola inventada e umas outras que não consegue porque quando você usa o street layer se não tá igualzinho a base de dados e a sua busca não consegue encontrar o endereço não é igual o google que se tiver um errinho pequeno ele tenta achar o mais semelhante né mas com esse aqui não tem que estar realmente igualzinho então tem que tomar cuidado com essa parte de padronização de nome que eu tava falando pra vocês provavelmente por exemplo avenida de eredrichse é um nome complicado né talvez tá escrito de uma maneira diferente alguma coisa assim de vocês não tá não essa avenida não apareceu apareceu nas não encontradas nas não encontradas é essa mesmo aqui é a lista das não encontradas tá vendo pode ter algumas coisas que vão bateram certinho mas tudo bem bom era a parte de exercício era essa eu queria assim só pra mostrar pra vocês algumas perspectivas de pesquisa nessa área né falar assim o que que tem sido desenvolvido em geocodificação desse básico por exemplo geocodificação de interiores além de você localizar só a casa você poderia localizar uma loja dentro de um shopping por exemplo né o Google está começando a integrar esse tipo de informação também mas é algo que ainda não tem não é tão acessível ainda né outra coisa é geocodificação tridimensional porque até agora a gente trabalhou só com condenada mas vamos supor que a gente quer saber o andar também né que a pessoa está tridimensionalmente aí a gente poderia pensar numa geocodificação tridimensional poderiam pensar também essa questão da integração entre línguas diferentes pensando que hoje em dia pode vir uma pessoa de outro país e ela em vez de pesquisar por rua Pedro Bueno ela vai pesquisar por street Pedro Bueno Street por exemplo então se você ter um sistema que consegue traduzir entre as línguas e facilitar as buscas das pessoas nos GPS no mecanismo de busca na base de dados auxilia demais as pessoas né e outra área de pesquisa que a gente chama de geosparse que é um pouco mais complicado eu vou ter que mostrar os conceitos para vocês primeiro primeiro essa diferenciação entre endereço absoluto e endereço relativo endereço absoluto é quando a gente tem informação toda estruturadinha ou seja CEP número rua barba igual a gente fez na prática do exercício endereço relativo é quando você fala o endereço em relação a outro endereço então poderia ser por exemplo atrás do mercado do outro lado da rua 20 km a nordeste de Jalalabad sei lá o nome de algum lugar né e aí você tem que fazer essa relação entre os endereços né e o que que é o geosparse a geocodificação é quando a gente trabalha só com endereço estruturado igual a gente fez no exercício e trabalha com endereço absoluto sempre é o geosparse é quando a gente trabalha com texto corrido por exemplo tem um texto em algum lugar e de repente identifica que naquele lugarzinho a pessoa está falando sobre localização e normalmente essa localização é um endereço relativo então o computador ou o algoritmo ele tem que descobrir que está falando de um lugar e ele tem que conseguir interpretar essas relações espaciais por isso é que é uma área de pesquisa que está avançando então vamos supor que a gente quer fazer um mecanitário lá no Google e quer fazer umas perguntas ou no Google quer dizer quais parques estão próximos do campus da UFBC aí a gente pensa o que que é próximo é um quilômetro dez quilômetros cinco quilômetros são cinco parques mais próximos ou por exemplo eu podia perguntar quantas guerras foram lutadas na Grécia aí vai ter que saber a localização Grécia qual que é a localização das guerras fazer algum tipo de interpretação então vamos ver um exemplo de como que funciona esse como que funcionaria esse uso por exemplo primeira coisa um mecanismo de busca por exemplo o Google eles têm acesso a vários textos então ele vai varrendo todos esses textos que existem na internet usando essa técnica de geospacing para descobrir onde que é a localização que está sendo referida em cada texto depois é um metáforo que a gente chama de geotag o que que é isso? é você ter um arquivo digital e você atribui uma coordenada para ele esse arquivo pode ser um texto pode ser uma foto pode ser um vídeo mas aí você coloca no metadado que ele tem uma localização espacial e aí se estrutura a sua base de dados espacial todos os arquivos da internet vinculados a alguma localização seja absoluta ou seja relativa em seguida quando alguém faz a pergunta você cria dois rankings um é o ranking de relevância textual que é igual quando você digita no Google o nome e aparece aquela lista primeira é uma que tem mais chance de estar correto depois vai diminuindo a chance e tem a relevância geográfica por exemplo aquela pergunta quais parques estão próximos da UFBC tem uns que estão mais perto outros que estão mais longe ou seja tem uns objetos que estão mais longe da nossa referência e outros que estão mais perto e aí com esses dois rankings ele cria um ranking final que fala assim provavelmente você está procurando esse elemento ou esse ranking de elementos e no final tem a navegação que é a interação com o usuário seja na forma de uma lista ou seja na forma de mapas então eu queria só dar um exemplo para vocês eu procurei fiz essa pergunta do Google Maps parques perto da UFBC e o Google Maps está começando a implementar esse tipo de tecnologia então qual que foi o resultado primeiro caiu a UFBC de Santo André então a gente já pensa o UFBC cai do tem edição de São Bernardo de Santo André ele localizou o elemento como UFBC pátio da UFBC em Santo André tá bom tá bom não né agora quando ele tentou localizar os parques e aquela coisa do ranking geográfico com ranking textual o primeiro foi mestrado e doutorado em matemática da UFBC nada a ver com parque mas pertinho da UFBC né e o segundo foi a unidade de saúde do parque das nações tem o nome parque mas não é um parque né e depois vieram vários parques mas que estão bem longe e o parque Celso Daniel que é esse aqui que está aqui do lado não apareceu então vocês veem assim como que é difícil trabalhar com esse tipo de tecnologia e como que é algo assim que está começando a aparecer mas que ainda não tem um resultado tão eficaz bom a aula de hoje era isso espero que vocês tenham gostado um pouco né um tema muito atual que a gente está sempre usando e em que horas são agora